Esse é o forró do Trio Candeeiro com o Trio Araçá, meu irmão! Valeu, Maipo Zui! Muito obrigado! É hoje que vai ter forró do bom É hoje que vai ter muita mulher É hoje eu quero ver subir poeira Um porrozinho de primeira Só não dança quem não quer É hoje que vai ter forró do bom É hoje que vai ter muita mulher É hoje eu quero ver subir poeira Um porrozinho de primeira Só não dança quem não quer Pois só não dança quem não quer Esse forró que vai até raiar o dia Se tem amor, se tem calor, tem alegria Rabo de saia não falta, rabo de saia não falta Rabo de saia não falta, rabo de saia não falta Rabo de saia não falta É, vamos embora! Esse é o Vai Confuso, eu com o meu amigo Fabiano Sanfoneirão, meu querido, aquele abraço É hoje que vai ter forró do bote É hoje que vai ter muita mulher É hoje eu quero ver subir poeira, um forrozinho de primeira Só não dança quem não quer É hoje que vai ter forró do bom É hoje que vai ter muita mulher É hoje eu quero ver subir poeira, um forrozinho de primeira Só não dança quem não quer Pois só não dança quem não quer Esse forró que vai é terra e arudia Se tem amor, se tem calor, tem alegria Rabude saia não faltar Rabude saia não faltar Ai 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 Rabude saia não faltar Ai 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 Rabude saia não faltar Valeu Lilay Valeu Will Valeu Will Pois só não dança quem não quer, esse forró que vai até raia no dia Se tem amor, se tem calor, tem alegria A budiçaia não falta, a budiçaia não falta A budiçaia não falta, a budiçaia não falta A budiçaia não falta Obrigado, Triuncadinho! A budiçaia não falta